Fala meus loucões e minhas louconas desse Brasil! Beleza? Tudo belezinha com vocês? Não! Que isso? Não, isso quem faz é o Cristian Figueiredo, né? Não, não, não. Volta, volta a vinheta aí! E aí galerinha do meu canal! Beleza? Como vocês estão? Então, galera, hoje eu vou gravar pra vocês aqui um super mega videozinho bem legal e bem divertido pra vocês. Eu vou dar 5 motivos pra você que quer namorar um gordinho, hein? Então, olha só seus gordinhos desse Brasil! Eu vou dar 5 motivos pra namorar com você! É, isso mesmo! 5 motivos pra você namorar um gordinho! É, porque os gordinhos são muito macios! Você não tá ligado, mano! Os gordinhos são carinhosos! Não, isso foi de frio, mano! Não, brincadeira! Tô assim igual eu, um gordinho sexual, um gordinho gostoso! Não esquece! Compartilha esse vídeo, dê like, já se inscreve no canal! Porque vocês se inscrevendo no canal vai me incentivar ainda mais fazer muitos e muitos mais vídeos pra vocês, hein? E olha só! Eu quero ver você deixar aí nos comentários se você curtiu mais ou menos parecido com esse videozinho! Comenta pra gente saber! É, isso mesmo! Comenta aí pra gente saber se você já fez isso ou se você acha que isso é verdade ou não! E você, mulher, que tem dúvida se vai namorar um gordinho, garanto que depois desse video aqui você vai namorar o gordinho! Não vai querer mais esses sarados, esses caras bombadão aí, tudo fortão! Não, pra quê? Você tem que namorar um gordinho! Então é isso! O vídeo de hoje é os 5 motivos pra você namorar um gordinho! Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e tamo junto! 5 motivos para namorar um gordo! 1. Te faz sentir melhor! Amor, você acha que eu tô gordo? Ah, deixa pra lá! 2. É como um uncinho de pelúcia! Te amo mais que um frango assado! 3. São carinhosos! Ai, você tá sendo tão carinhoso! Ah, mas é porque você é muito gostosa! 4. São divertidos! 5. Tem um bom coração! Não tem, não! 6. Tem um bom coração! Se precisar com só mais frágico e para trás! Não tem, não tem��ados, meus amigos! 4. Tem, então eu conquistaria! 4. Tem outro bom coração! sechs... Qu 400 Fundo! 5. Tem dias de hoje!